Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Começa agora, Graduação Univesp, web conferência. Esse programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, boa noite. Aqui fala o Jean-Pierre Chauvin. Nós vamos discutir hoje um pouquinho a teoria da literatura, uma espécie de revisão dos conteúdos que nós vimos ao longo desse módulo. Tudo bem? Para essa discussão, eu abri e fiz uns slides para tentar mapear as principais dúvidas que vocês tiveram ao longo desse módulo. Começo com a primeira dúvida que apareceu bastante, que é essa distinção entre letras e literatura. São palavras, como vocês perceberam, situadas em tempos históricos diferentes. Letras era uma palavra utilizada até o final do século XVIII para se referir às artes letradas, às práticas letradas, ou seja, a qualquer atividade que envolvesse palavra, mas que também não se limitasse à poesia, por exemplo, mas envolvia filosofia, envolvia história retórica, poética, várias artes que circulavam, pelo menos até metade, ou final do século XVIII. A partir do século XIX, com o movimento romântico, essa palavra letras deixou de ser utilizada e, em lugar dela, se fosse utilizar a palavra literatura. Por isso que a distinção mais importante entre letras e literatura, que são essas palavras, essa distinção reside no dado histórico. Então, até o século XVIII, nós utilizávamos letras, a partir do século XVIII, início do XIX, passou a ser utilizada a palavra literatura como um saber mais específico. aqui eu coloquei um slide com o texto, um pedaço de um texto de um livro, do Castro, em que ele fala justamente isso, o termo literatura formou-se da palavra litera, do latim, que literalmente quer dizer, ao pé da letra, quer dizer letra ou caráter da escritura, ou seja, ou e se a gente quiser pensar depois, uma arte, uma técnica, um conjunto de técnicas que concernem as letras, a área de letras. Então, essa distinção, ela é muito importante para nós para discutirmos depois o que é a teoria da literatura, porque a teoria da literatura só vai acontecer mesmo a partir do século XIX. Aqui eu recorro uma outra referência importante, que é o Roberto Assis Alô de Souza, em que ele vai dizer, o que eu já acabei de falar, que a palavra literatura, nesse sentido que nós pensamos a partir do século XIX, século XX, ela é uma produção discursiva, com uma fisionomia própria, e é uma aquisição, essa palavra literatura, é uma aquisição lexical recente, ou seja, ela entra no léxico da língua portuguesa e de outras línguas muito mais recentemente do ponto de vista histórico, ou seja, a partir do século XIX, e aí no século XX em diante isso nem é mais discutido. Aqui eu recorro uma terceira referência ainda para, acho que, ajudar a gente a discutir um pouco isso, que é pensar que, originalmente, o termo literatura designava para os antigos o ensino das primeiras letras, ou seja, não tem nada a ver com o sentido que nós damos hoje para a literatura. Então, na antiguidade greco-latina, literatura está ligada à ideia de litera mesmo, e também essa ideia de ensinar as primeiras letras para as crianças, por exemplo, não tem nada a ver com a arte literária, como a gente chama a partir do século XIX. Por isso que essa distinção é muito importante. Com o tempo, o maçom Moisés vai dizer que essa palavra literatura passou a significar arte das belas letras, ou seja, até o século XVIII, e, por fim, a arte literária, que é, digamos, esse uso mais recente. Até o século XVIII, preferiu-se o termo poesia. De fato, se vocês olharem para a produção artística, poética, no século XVIII, ela predomina durante bom tempo. E só vai haver novos gêneros chamados literários a partir do século XIX. Então, por exemplo, o romance é um gênero bastante centrado entre o final do XVIII e o início do século XIX. O conto, volta a aparecer, o conto moderno, pelo menos, ganha muito mais força no século XIX. Isso significa, então, que, de fato, até o século XVIII predominava a poesia. Lembram? Épica, poesia lírica, poesia dramática. E que só a partir do século XIX é que, de fato, os outros gêneros em prosa começam a disputar espaço com essa poesia. Outra questão importante, eu acho que isso também para o curso é essencial, é lembrar que a arte literária, como a gente chama, a partir do século XIX, ela tem uma... a gente entende essa arte, entre aspas, aqui nesse título, como uma coisa autônoma, que não depende, às vezes, da ciência, da história, que não tem relação com o pensamento humano, com a filosofia, etc. Mas, antigamente, e isso durou até o século XVIII também, essa ideia de arte como contraposição à técnica, ela é muito recente, porque até o século XVIII, a arte que vem do latim arts, e no grego tecné, a arte quer dizer justamente arte, e a arte no século XVIII, pelo menos até o final do século XVIII, quer dizer um conjunto de técnicas, um conjunto de procedimentos que permitem ao poeta, no caso, utilizar o gênero adequado, o assunto adequado, o estilo adequado, aquilo que ele quer expressar. Portanto, arte, essa ideia de artifício que preside até o século XVIII, ele não é uma coisa negativa, ele passa a ser negativado como artifício a partir do romantismo, quando os românticos começam a supor que a poesia não pode ser artificial, ela tem que ser espontânea, expressar, por exemplo, os sentimentos do autor ou do poeta. Essa noção de arte, por exemplo, essa noção de arte no sentido de conjunto de procedimentos, portanto, tem que se levar em conta, especialmente quando a gente estuda obras anteriores ao século XIX. Nós não podemos ler essas obras desconsiderando o contexto histórico, o lugar em que elas foram produzidas, o lugar em que elas circularam, Portugal, França, Brasil, enfim. Aliás, o Brasil, vocês lembram, só passa a existir a partir do século XIX. O que tinha antes do século XIX, antes da independência, é justamente uma colônia portuguesa, então não tem uma autonomia ainda, como vai ter no século XIX. Aqui eu recorri a uma outra dúvida que apareceu algumas vezes, por essa discussão do que vem a ser o texto literário, o que define ou não define um texto literário. Então, de modo geral, a gente aprende em escola ou cursinhos, com professores de geral, que a literatura, o texto literário, ele se distingue dos demais técnicos, por exemplo, dos textos, que tem o caráter mais, digamos, pragmático. Então, por exemplo, o texto literário, para nós, não se confundiria, a princípio, com o verbete de dicionário, com o manual de costura, por exemplo, o manual de mecânica, enfim. Porque o texto teria uma especificidade, ou seja, um conjunto de características que o distinguem das demais formas discursivas. É claro que essa distinção, para nós, nem sempre é fácil, porque o texto tem essa forma peculiar de que fala o Eagleton, esse importante teórico, Terry Eagleton. A gente, a princípio, entende essa distinção, mas nem sempre ela é fácil ser feita, porque o texto literário pode ser, inclusive, descoberto em textos que, a princípio, não eram pensados para a literatura. Então, por exemplo, o Eagleton vai dizer isso, que Shakespeare, no século XVII, esse dramaturgo inglês, com o passar do tempo, ele não é lido da mesma forma que ele era lido no tempo dele. Isso é um fenômeno normal, isso acontece com qualquer autor. E com o passar do tempo, com as novas tecnologias, com as novas referências culturais também, sociais, econômicas, um texto que poderia ser eminentemente literário, até o século XIX e XX, de repente, se torna um texto não literário, ou seja, ele perde esses atributos em acordo com a lente que lê esse texto. Mas, de modo geral, acho que é importante a gente frisar que o texto literário tem, sim, certas características, e ele está num contexto de comunicação em que ele pretende ser literário, que ele pretende ser lido não como um texto de um sentido único, mas um texto que tem seus artifícios, seus procedimentos técnicos que permitem um vocabulário um pouco diferente do nosso, da linguagem comum, que permite, portanto, uma manipulação da linguagem para além dessa linguagem do uso do dia a dia. E aí vem essa segunda questão. Não quer dizer que textos do dia a dia não possam ser transformados em literários. O que eu estou querendo dizer aqui, só para enfatizar essa diferença, é que o texto literário, há um acordo mais ou menos pacífico dos teóricos, de que o texto literário não se confunde com textos pragmáticos ou textos que só admitem uma forma de interpretação. Isso é bem importante. E aqui eu recorro ao que o Eagleton diz, a literatura transforma e intensifica a linguagem comum, afastando-se sistematicamente da fala cotidiana, para mostrar que a literatura é, de fato, um texto artístico, no sentido que a gente dá hoje. E esse texto, por ser artístico, ele pressupõe justamente os artifícios, os modos de fazer, a distinção dos gêneros, o contexto em que ele se dá e acontece, etc. Outra dúvida importante, isso aqui é bem fundamental também para esse curso, para essa teoria da literatura, é discutir o que é verdade, o que é verossimilhança. Nós temos um entendimento hoje de que verdade é aquilo que é incontestável, baseado em fatos ou testemunhos, por exemplo. Agora, verossimilhança, a palavra que é dizer literalmente é semilhança, ou seja, ser semelhante ao que é verdadeiro. Ou seja, quando Aristóteles disse isso na arte poética, no século IV a.C., ele quis dizer justamente que o poeta se preocupa em transmitir verdades pelo seu discurso. Porque o poeta, na concepção antiga, era aquele que testemunhava ou conhecia muito a fundo os dados da sua polis, da sua cidade, e ele então falava desses dados com propriedade de historiador, ou seja, historiar antigamente quer dizer relatar coisas que aconteceram de fato. Por isso que Aristóteles vai dizer que o historiador, a história, ela é uma arte do particular, porque ela enfatiza evidências, fatos, documentos, registros, testemunhos, monumentos que aconteceram em determinado tempo e que deixaram vestígios para que o historiador depois reinterprete esses dados baseados na verdade, ou seja, no factual. Enquanto a verossimilhança para o mesmo Aristóteles quer dizer aquilo que parece verdadeiro. E ele vai dizer que a tarefa do verossímil, quem assume não é o historiador, é o poeta. É o poeta, portanto, e essa noção vai perdurar pelo menos até o final do século XVIII da nossa era. Por isso que essa distinção entre letras e literatura é importante, porque ela também está ligada a essas noções antigas dos gregos que passaram para a Idade Média chegado até o século XVIII. Então, verossimilhança recorrendo ao Aristóteles, ela significa, o historiador cuida daquilo de eventos que de fato ocorreram, enquanto o poeta se refere, ele representa, ele atua, ele encena cenas, personagens, narrativas, ações e elementos que poderiam ter ocorrido. Ou seja, poderiam ter acontecido daquele jeito. Parecem verdadeiros, mas são apenas verossímils. Ou seja, são acontecimentos que não fogem ao nosso conhecimento, nossa vivência de mundo. Então, por exemplo, quando eu assisto, para dar um exemplo mais atual, quando eu assisto um filme como de ação, por exemplo, esses blockbusters, esses filmes que saem muito, que tem muita audiência, em geral, esses filmes, eles têm um exagero nas cenas, uma inverossimilhança. São filmes que não respeitam, às vezes, as leis da física ou, por exemplo, as limitações humanas. Então, quando um sujeito salta de um prédio para o outro prédio sem se machucar e consegue, mesmo assim, quebrando os vidros, continuar correndo dentro de um prédio, isso é inverossímil. Ou seja, isso não parece verdadeiro. Isso é só entretenimento. A gente sabe que aquilo não pode acontecer na vida real, mas a gente considera como parte de um contexto fílmico, ali no filme, a gente aceita porque faz parte do jogo, dessa diversão. Mas isso não se confunde, portanto, com a verdade. Se o filme fosse mais realista, mais verdadeiro, aquele tipo de cena de gente saltando, etc., dificilmente aconteceria. Então, os filmes de ação em geral exageram um pouco, até bastante, nesse aspecto do chamado verdadeiro, eles exageram, extrapolam, e aí o filme se torna inverossímil. A gente não acredita muito que aquilo seria uma ação possível. Outra questão importante no curso, nós falamos disso em algumas aulas, é a diferença entre os gêneros, sejam eles, os gêneros letrados ou gêneros literários. Para facilitar, eu vou reduzir a literários, pensando a partir do século XIX, quando convivem gêneros tanto em prosa quanto em verso. Então, eu deixei em vermelho aqui no título que a poesia é um gênero que existe desde a antiguidade, vocês sabem, aliás, muito antes dos gregos já havia poesia e também já havia contos, lembram, contos orais ou não, que eram registrados em tabuinhas de cera. Então, a poesia é um gênero fundamentalmente feita em versos. Ela se divide em geral em estrofes e essas estrofes com números variados, quatro, seis, oito versos por estrofe, isso trata, ela trata de gêneros mais diversos dentro de uma certa margem. Então, por exemplo, nós temos a poesia para assuntos elevados como a épica que trata de grandes batalhas, grandes feitos, depois temos a poesia lírica que trata de assuntos medianos, assuntos ligados às reboções daquele que está enunciando o poema e temos também a poesia, digamos, humilde ou baixa, se vocês quiserem, que é aquela que envolve gêneros considerados abaixo do homem comum. Então, a sátira, por exemplo, a própria poesia bucólica, é a poesia que se passa nos bosques, quando o pastor vai lá falar com a amada, etc., essa poesia também é humilde porque ela se passa ao nível do chão. A ideia de humilde, de humus, de humildade, portanto, não se confunde com a poesia lírica, que é uma poesia de assunto, envolve os sentimentos, os afetos, e também envolve e está ligada a essa ideia de um gênero mediano, um gênero medíocre no sentido antigo. E a poesia, elevada poesia, digamos, de assuntos mais grandiloquentes, uma linguagem mais pensada, com versos mais longos, etc., essa poesia, em geral, se destinava à épica. e antigamente também, quando o teatro grego era escrito em versos, também se referia ao gênero trágico. Então, o gênero trágico e o épico pertencem a essa poesia, digamos, elevada ou sublime, enquanto a poesia lírica e mediana trata de assuntos ligados mais à órbita do enunciador do poema, e a poesia, digamos, baixa ou humilde trata de questões supostamente engraçadas, risíveis, ridículas ou muito simplórias, porque retratam personagens em situação inferior à vida cotidiana. No século XIX, essa poesia que vem da tradição glicolatina, ela vai disputar, aliás, desde antes, mas no século XIX em particular, essa poesia, esses gêneros começam a se misturar e ela começa a disputar espaço à poesia com a prosa, os gêneros em prosa. Esses gêneros em prosa são vários, mas aqui eu coloquei os principais, o romance, que se vocês conhecem, o romance, em geral, é uma narrativa que a gente hoje encontra em livros de 200 páginas, 300 páginas ou até maiores, ao lado do romance, que é essa forma muito próxima do século XVIII e XIX, nós temos o conto, que é uma forma que vem pelo menos 4 mil anos antes da nossa era e o conto, além de ser muito mais anterior ao romance, é uma forma muito mais misturada com o tempo, ela foi se perdendo a sua dimensão que tinha no começo desse gênero, então, quando chega no século XIX, o conto está disputando espaço com o romance do século XIX. é um conto, digamos, que ele chama hoje de moderno, entre aspas, com muitas aspas, porque cada era diz que é moderno em relação às outras. Além do conto e do romance, é um gênero intermediário entre eles que é a novela. A novela aparece no século XVII, XVIII, mais ou menos, como um gênero, e ela se estabiliza também no século XIX. A novela, ela não se confunde com as novelas de televisão, evidentemente, mas é uma narrativa intermediária na extensão entre o conto e o romance. E a diferença entre conto, romance e novela é que, de modo geral, é que o conto, em geral, tem uma célula dramática, ele tem uma ação principal que se desenrola aos nossos olhos e se resolve mais rapidamente. Enquanto a novela e o romance, eles acumulam nos seus respectivos tamanhos, digamos assim, eles reúnem várias células dramáticas, ou seja, há vários conflitos acontecendo paralelamente. Então, quando você chega ao final do romance, você não tem só o eixo principal narrativo, você tem vários eixos narrativos que vão ser deslindados até o fim desse romance. Enquanto o conto, em geral, tem uma cena específica, uma ação, uma decisão que incorreu, algum impasse que tem que ser resolvido naquele espaço que é muito menor, porque o conto é mais reduzido, enquanto nesses gêneros como a novela e o romance, essa ação tem mais tempo para se desenvolver. Depois, eu acho que é importante falar da crônica também, a crônica, não a crônica antiga, a crônica histórica, estou pensando na crônica de jornal, a crônica a partir do século XVIII também, no XIX, se estabelece a crônica jornalística, que é uma crônica que embora produzida no jornal, nos folhetins, por exemplo, ela tem traços literários, então, é essa fusão entre jornalismo e literatura, isso é importante a gente ressaltar também. Aqui, para facilitar um pouco, eu coloquei, fiz um quadro, a gente não precisa ler tudo, mas só para vocês, depois eu passo para vocês esse material, para a gente diferenciar diferenciar esses gêneros e estilos também. Então, eu coloquei, vocês viram aí no quadro, o que está aqui em cima são, digamos, os estilos que os gêneros obedecem. Então, o estilo alto, como eu falei antes, tragédia, aí coloquei o exemplo que é o Odisseia do Homero, se vocês quiserem pensar em outros exemplos, os Lusíadas de Camões, por exemplo, é um exemplo, exemplar desse gênero alto, no século XVI, o assunto, são feitos extraordinários, como eu disse, em geral, a epopeia, ou a tragédia, tratam de acontecimentos que estão acima da compreensão humana, às vezes. Então, um inocente é punido, o herói se dá bem na sua jornada, na sua viagem que ele faz, Vasco da Gama, por exemplo, etc. E aí que eu coloquei que esse gênero alto, ele é, em geral, protagonizado por um herói, por um sujeito extraordinário, que tem essa capacidade de lidar com os impasses, com os dilemas, sem temê-los. Ele não é uma pessoa medíocre, corajosa, virtuosa, astuciosa, tem astúcia, e essa combinação de coragem, de inteligência, de esperteza, de engenho, isso permite a esse herói conseguir dar conta, superar esses problemas. depois eu coloquei aqui, eu vou resumir agora para não tomar muito tempo, mas no estilo médio, ou medíocre, ou mediano, o que está ligado, mais ligado a ele, é a poesia lírica, por exemplo, é um exemplo particular, a poesia lírica, vocês sabem, ela existe desde a antiguidade, mas ela persiste, até hoje, a poesia lírica, claro que com regras muito diferentes, mas ela sempre existiu, pelo menos no nosso mundo ocidental, e aqui eu coloquei um exemplo que vocês talvez conheçam, que é a Líria dos 20 Anos do Ávores de Azevedo, que é um livro canônico, um livro clássico, brasileiro do século XIX, dos anos 50, que acho que ajudaria a entender bem do que trata, ou seja, a poesia lírica, esse gênero médio, porque trata de assuntos que não dizem respeito a um povo, a uma nação, mas dizem respeito aos afetos, aos sentimentos de um poeta, à correspondência com os afetos, aos sentimentos que ele tem em relação ao mundo também, às coisas que ele percebe, enfim, então eu coloquei aqui que o poeta não se confunde com a persona, a persona é esse sujeito que fala na poesia, não se confunde necessariamente com a pessoa que escreveu o poema, porque a pessoa inventa uma persona, essa persona é esse, a gente chama de poeta às vezes, mas não é o poeta em si, a persona é esse enunciador do poema, é aquela personagem, é a voz que está falando naquele poema, não quer dizer que a persona seja o poeta em si, ou o autor que inventou aquela poesia. e o gênero baixo, como eu disse, são aqueles, o estilo baixo, ele acomoda aqueles gêneros que tratam de questões, como eu disse, que acontecem abaixo do nosso mundo ordinário, então, cenas risíveis, cenas ridículas, ou cenas muito simplórias, que acontecem em ambientes bastante humildes, então a ideia é de pensar que são homens entre aspas inferiores naquela situação, as personagens, o enunciador também, estão numa um jeito de falar, uma dicção, um modo de falar inferior ao nosso que a gente pratica cotidianamente, situações que são imprevistas, impasses, mas que não são impasses trágicos, são impasses que levam a gente ao riso ou, ou pelo menos alguma surpresa, por exemplo, então são gêneros mais humildes, e eu coloquei aqui entre aspas o gênero híbrido, o estilo híbrido para sugerir que a partir do século XIX, em particular, a crônica é um exemplo claro disso, mas também o romance acontece isso, são gêneros que admitem uma mistura, uma combinação de elementos que vêm dos outros aqui, então um romance do século XIX, por exemplo, ele é um gênero que combina tanto o jornalismo contra a literatura, mas também ele admite capítulos de um jeito, capítulos de outro jeito, variação de temas, vários conflitos simultâneos de personagens muito diferentes, então essa mistura de assuntos, temas e estilos do romance permite dizer que esse é um gênero no século XIX, é um gênero híbrido, porque ele não respeita aquela divisão teórica entre os gêneros alto, médio e baixo, o romance mistura um pouco essa linguagem, mesmo porque o romance pretende atender uma camada de leitores heterogênea, ele não se limita a um público só especializado, a partir do século XVIII, no XIX em particular, o romance começa a atingir uma proporção muito maior de leitores. Para finalizar essa parte inicial, eu queria só ler três citações sobre a importância da literatura, uma do Antônio Cândido, depois uma do Hansen, que é outro professor, e uma do José Saramago, daí a gente pode depois retomar após o intervalo. Então, segundo o Cândido, num texto de alguns anos, ele disse a produção e fruição, fruição quer dizer o aproveitamento, o envolvimento com o texto literário, então a produção e fruição da literatura se baseiam numa espécie de necessidade universal de ficção e de fantasia que, de certo, é coextensiva ao homem, ou seja, todo homem tem uma necessidade de narrar e de ouvir narrativas, de compartilhar narrativas, pois aparece invariavelmente em sua vida, a literatura, como indivíduo e como grupo. Então, tanto o homem isolado quanto num coletivo, o homem o tempo inteiro está narrando alguma coisa, ele conta alguma coisa da véspera, ele prevê que vai viajar para algum lugar, ele está sempre narrando alguma coisa ou prevendo alguma coisa. E o Cândido supõe, nesse texto, que essa literatura atende a uma satisfação das necessidades mais elementares, ela é uma espécie de um, é quase um pré-requisito da humanidade. Ele vai dizer depois que a literatura ela ajuda, entre outras coisas, a não embrutecer o homem. aqui eu coloco outro texto, João Adolfo Hansen, outro professor também, que diz o seguinte, quando se entende a ficção como resultado de um ato de fingir, ficção, fingimento, que se faz com um artifício, deve ser evidente que a expressão leitura literária não é natural, ou seja, ela pressupõe que o leitor decodifique os artifícios, as convenções que estão em jogo naquele texto. não é um texto igual o nosso falado cotidianamente, é um texto com códigos um pouco diferentes, ou às vezes muito diferentes, por isso que nem sempre a gente entende de, à primeira vista, um texto literário. É preciso, quando se fala dela, ou seja, da literatura, determinar o conceito de literário, como nós tentamos fazer, e mais ainda, o estatuto de ficção, lembra? A verossimilhança é um pré-requisito do texto ficcional. A verdade é um pré-requisito do texto histórico, do texto mais pragmático, que não admitiria outras formas de sentido. Finalmente, aqui, uma citação do escritor José Saramago, de certa maneira, nos domínios da arte e da literatura, veja que ele separou, literatura e arte, porque o Saramago é do século XX e XXI. estamos lidando com aquilo a que damos o nome de inefável, aquilo que a gente não consegue medir, reproduzir, com outros significados além daquele, ou seja, a literatura não admite, não cabe em significados muito estritos. E o inefável, ou seja, aquilo que a gente não consegue dizer, definir, precisamente por selo, é o que não pode ser explicado, ainda que tenha de se evitar a tentação de cair em ideias de caráter transcendente. A gente também não pode cair no outro extremo de achar que a literatura está muito acima de nós. Por contrário, é justamente para ela estar circulada no nosso meio cotidiano, com a nossa linguagem, no meio das ideologias todas que nós convivemos, que a literatura se faz mais ou menos importante para nós. Aqui eu coloquei as referências utilizadas nesta aula, o Aristóteles, o Antônio Cândido, Manuel Castro, que eu citei lá no comecinho, o Terry Eagleton, o João Adolfo Hansen, que eu citei agora, outro texto dele que eu também utilizei aqui, sobre retórica, depois, o Maçom Moisés, que eu falei no comecinho, o Salamargo, Roberto Assis de Souza e o Raymond Williams, quando discute o que é literatura historicamente. acho que agora a gente pode talvez chamar o intervalo e a gente volta daqui a quatro minutos, tudo bem, pessoal? Eu sou Taitiane, sou responsável pela disciplina Projeto Integrador para a Pedagogia 4 e também pela disciplina Política, Organização e Estrutura da Educação Brasileira. O que mais me encanta na minha área de ensino é poder trabalhar com a aplicação do conhecimento, é poder observar que os estudantes podem modificar as suas realidades, as escolas onde eles trabalham. As aulas seriam regidas por alguém que era o chamado professor. A educação, ela é a ferramenta de transformação do mundo. Somente a partir de um povo educado é que nós podemos promover a mobilidade social, com certeza. Vou apresentar algumas questões a respeito de direitos e deveres relacionados à educação. O conhecimento para as pessoas de uma forma geral, ele modifica a vida pessoal, ele modifica formas de pensar, formas de interagir no mundo, formas de se relacionar com as outras pessoas. A palavra tempo em português pode designar vários significados. A educação à distância para o aluno requer uma dedicação ainda maior do que a educação presencial, porque o aluno ele precisa organizar os seus próprios horários de estudo e para o professor é uma nova forma de trabalho. Então o professor precisa reinventar suas aulas, precisa pensar nos recursos que utiliza, nas formas de comunicação que são diferentes, mas ela é uma realidade no mundo e ela também precisa ser uma realidade aqui no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Novos vocabulários na língua brasileira de sinais estão sempre surgindo a partir da necessidade de ampliar o repertório de comunicação dos surdos. Por isso, a Univesp criou um sinal a partir da identidade visual do logo. Devido a dezenas de pedidos, estou aqui para ensinar como é esse sinal. é simples. Univesp Univesp Mande suas sugestões e críticas. A Univesp está sempre à disposição para atender seus alunos. Univesp Universidade Pública ao seu alcance. A programação da Univesp TV mudou. Agora, você também poderá assistir aqui as aulas desenvolvidas pela Secretaria de Educação para os alunos do ciclo básico da rede estadual. Diariamente, das sete e meia da manhã às cinco da tarde, uma programação especial com conteúdos da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental. E a partir das cinco da tarde, você acompanha a nossa programação normal com as aulas da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Univesp TV, um canal de educação à distância, nunca levou você tão longe. A Univesp também apoia essa causa. Hashtag Fique em Casa. Veja essa bola. O que ela lhe diz sobre a matemática? Entre os desarranjos dos labirintos de Heliópolis, uma das maiores áreas de adenciamento populacional do Estado de São Paulo, surgiu o Bairro Educador, considerado inovador e criativo pelo Ministério da Educação. Para entender melhor a função social dos registros de imagens, nós abordaremos os conceitos de tempo e lugar como um exemplo para a gravação do seu projeto integrador. Um canal de educação à distância nunca levou você tão longe. Nós iniciamos o curso de Fisiologia falando sobre a relação da água e as plantas. Depois discutimos um pouco sobre aspectos relacionados à nutrição dos vegetais. Essa é a disciplina química, sociedade e cotidiano. Já perceberam que nós não estamos em uma sala de aula. Uma coisa importante a ser lembrada é que a Univesp é a quarta universidade estadual paulista e estar numa universidade estadual paulista não é pouca coisa. É uma grande conquista desses alunos que chegaram até nós. Univesp TV Educar com cultura Olá pessoal. Após o intervalo então nós vamos tentar responder algumas perguntas que apareceram. como eu disse lembrando a teoria da literatura como a gente conhece ela começa a ser formulada no século XIX em meados do século XIX e então a gente costuma dizer historicamente que não convém associar a teoria da literatura a algo anterior ao século XIX. Ela está ligada ao romantismo ao século XIX a uma concepção cada vez mais específica do que é o texto literário e o que explicaria talvez as dúvidas que nós temos também quando nós vamos teorizar sobre as chamadas correntes críticas. Eu recebi algumas perguntas e começo a tentar responder aqui espero que ajude vocês a pelo menos pensar um pouco mais sobre isso espero que eu consiga esclarecer um pouco. A primeira pergunta é do Afonso William Ribeiro ele perguntou o seguinte em qual momento o formalismo russo bebeu da fonte do formalismo alemão? e até que ponto correu-se a influência? Uma pergunta bem importante que o Afonso fez porque a teoria do formalismo na arte em geral ela começa a aparecer ser formulada como a gente entende hoje a partir do século XVIII né então na filosofia está ligada muito ligada à filosofia e depois ao direito alemão no século XIX mas no final do século XVII e início do século XVIII o que começa a acontecer são poetas alemães ou pensadores alemães e artistas que começam a redefinir o que eles entendem por arte e vão sugerir que a arte a arte formal a arte é uma forma que precede o conteúdo e essa forma portanto ela tem um caráter por assim dizer autossuficiente que ela não dependeria de outras artes ou de outros conhecimentos para se existir e ser validada e interpretada como arte porque a forma de certa forma permitiria a audiência ou ao ouvinte ou alguém que enxerga um quadro por exemplo a identificar nessa obra os elementos formais que permitem essa ideia de que bom tem essa forma é uma forma artística feita com certos artifícios certas convenções e que portanto essa teoria que o acho que um livro básico o livro do Kant crítica da razão pura é um livro em que ele justamente discute a arte esse lugar em que a arte ocupa esse livro do Kant vai servir durante mais de um século um século e meio até dois séculos até hoje discutido nos cursos de estética aparece a palavra estética que antes não existia então a palavra estética aparece no século XVIII e ela começa a ser utilizada Hegel por exemplo no século XIX depois vai ser revisto também mas a ideia de que é estética que a arte contém uma estética como ela está preocupada em imprimir o belo ou também o grotesco às vezes a arte está intimamente ligada para os românticos em particular com a ideia do belo de buscar o sublime etc acho que na pergunta do Afonso de fato a gente pode sugerir sim que formalismo russo que é do século XX ele de fato retoma essa discussão porque ele vai supor que o texto literário ou a obra literária ele tem certos atributos estéticos como os alemães também achavam já lá no século XVIII então vocês vejam um século e meio depois os russos vão dizer soviéticos os russos vão supor que o texto literário não depende de outras áreas do conhecimento que não digam respeito à própria linguagem então linguística e poética para eles é importante para explicar o texto mas não quer dizer que ele dependa por exemplo da sociologia ou da filosofia ou da história para ser plenamente legível e compreendido então essa pergunta é muito boa porque mostra de fato sugere eu acho que a pergunta é procedente que o formalismo russo chamado formalismo russo que aparece nos anos 10 do século XX de fato retoma e amplia especifica particulariza essa discussão que percorreu a Alemanha e não só a Alemanha mas especialmente a Alemanha no século XVIII que depois desceu para a França e Inglaterra enfim outros países depois a Carol Filho perguntou o seguinte de certa forma o estruturalismo também propõe uma leitura entre aspas uma leitura microscópica na medida em que se detém nos elementos do próprio texto quais as diferenças entre estruturalismo e nequiticismo bom de fato Carol Carol está certo também é difícil para nós mesmo hoje a gente distinguir mesmo o passo decorrido algumas décadas distinguirmos claramente o que que diferencia o leiturismo que nasceu nos Estados Unidos do estruturalismo que nasceu na União Soviética na antiga União Soviética que hoje nós chamamos de Rússia mas há uma diferença importante a primeira essa territorial elas são mais ou menos contemporâneas o estruturalismo ele está ligado a uma corrente um grupo de pensadores de cidades na antiga União Soviética que defendem a imanência do texto literário mas isso não quer dizer que eles desprezem o que eles joguem fora tudo que cerca o texto eles simplesmente prioriam o texto digamos o artefato literário o produto artístico enquanto o neocriticismo na verdade é uma corrente também com propósitos similares que aparece também na década de 10 20 do século XX só que ele acontece nos Estados Unidos num conjunto de universidades norte-americanas e esse neocriticismo ele propõe ele também defende que a literatura tem uma autonomia mas eles são radicalmente quase antes do segundo diria isso hoje eles são quase refratários a qualquer interferência da história por exemplo na leitura do texto literário isso é uma diferença interessante em relação ao formalismo russo porque os russos consideram sim a tradição eles não estão jogando fora a história eles simplesmente enfatizam o texto os elementos textuais portanto a estrutura desse texto já o Neocriticismo acho que é um pouco mais avança mais ainda ele é mais digamos radical diríamos hoje porque ele defende que a história não entra no texto literário isso é uma discussão que se faz hoje também quando se revisita essa corrente norte-americana porque desprezar a história de certa forma você acaba desconsiderando o momento e as condições de produção e circulação de um texto então essa teoria ela perdeu força com o tempo e o estruturalismo que apareceu depois nos anos 50 60 quase contemporâneo ele vai sugerir então que a estrutura ela tem sim um componente tem componentes embora eles enfatizem o texto eles não desconsideram os fatores extra literários eles simplesmente priorizam o texto acho que é uma diferença fundamental de enfoque dessas correntes mas a Carol está certa quando ela pensa sim que os dois de certa forma priorizam essa leitura do close reading essa leitura feita em microscópio a gente senta os olhos do texto e não desgruda dele até achar significados que nenhum autor suspeita que existam lá isso é bem importante pensar também a Aline Boiago fez uma pergunta na semana 6 a gente discutiu o New Criticism e ele foi alvo de novos críticos dos chamados novos críticos ela queria que eu explicasse melhor porque eu fico confuso um pouco para ela essa origem do New Criticism então de fato a origem não é tão simples existem duas datas importantes segundo os manuais que são 1910 e 1941 em 1910 o Joe Spinger esteve numa conferência nos Estados Unidos e ele usou o termo nessa conferência isso não foi registrado isso foi só testemunhado por vários críticos e eles começaram a dizer nos livros então o Spinger esse Joe Spinger eu vou digitar aqui depois ele deu uma conferência sobre literatura sobre cultura nos Estados Unidos e aí ele usou o termo Nova Crítica ou New Criticism aí 31 anos depois um crítico também americano chamado John Crowe Ransom escreveu um livro em que aparece o nome em inglês New Criticism ou se quiserem Nova Crítica a tradução só que esse Ransom esse crítico de 1941 ele vai defender que a crítica ontológica ou seja a crítica que trata especialmente do texto literário ela tinha que ser tomada um certo cuidado com os novos críticos ele estava fazendo uma crítica na verdade alguns colegas dele da universidade nos Estados Unidos e aí esse discurso dele que foi registrado nesse livro chamado New Criticism que é uma crítica aos novos críticos acabou virando uma referência involuntariamente então tem essa origem da conferência do Spinger em 1910 eu vou pôr o nome dele aqui e e tem também essa digamos esse registro histórico do Ransom que ele está relativizando essa abordagem da nova da chamada nova crítica em 1941 só que esse livro dele em vez de ter resultado de uma crítica efetiva acabou se tornando uma referência da nova crítica porque justamente ele como ele desnuda a nova crítica ele acabou explicando para quem não entendia o que era a nova crítica esse livro acabou virando uma história de referência obrigatória também quase fundamental para essa corrente para os estudiosos abertos do neocriticismo há uma pergunta também do Rafael Almeida de Oliveira ele pede que eu distinga melhor as escolas literárias tais como formalismo russo esturalismo e pós-sturalismo então há várias nesse curso a gente teve que selecionar algumas correntes críticas porque a gente tinha que tinha só ou sete aulas na verdade e eu escolhi aquelas que eu considerei as mais relevantes do ponto de vista do uso que elas tiveram no século XX em particular ficaram de fora várias teorias por exemplo a teoria biográfica do século XIX que era muito forte entre os franceses depois também dos portugueses uma teoria que atrelava a narrativa de um romance de um poema a biografia do autor esse chamado biografismo depois foi muito combatido no final do século XIX e quando chegou no século XX os formalistas russos que foram os primeiros digamos a primeira grande referência teórica do século XX eles vão combater o biografismo e vão dizer que de fato a vida do autor nem não não explica a obra e a gente não pode confundir a narrativa literária com uma narrativa biográfica que o autor pode até evidentemente que o autor existe e que ele está presente naquele texto mas não quer dizer que o texto corresponda às verdades particulares do autor isso é bem importante essa distinção tem várias correntes havia também no século XIX uma discussão depois foi abandonada que tentava explicar a literatura quase cientificamente os próprios chamados naturalistas no Brasil tinham vocês lembram essa concepção de uma literatura mais fisiológica então eles tinham conhecimento de doenças por exemplo e faziam personagens doentes doentes as personagens então personagens estéricas personagens com problemas mentais personagens com tara sexual por exemplo havia um excesso um fisiologismo e é interessante pensar que não só no Brasil vocês pensarem no autor como o Conan Doyle o inglês escreveu a história sobre o Sherlock Holmes vocês conhecem tem série de TV e tudo o Conan Doyle também conhecia ele era médico ele conhecia muito bem essas teorias e ele então era um dos adeptos no final do século XIX ele era adepto da teoria por exemplo que previa pelo diâmetro do crânio de alguém ou a disposição do nariz ouvido olhos boca etc eles achavam que era possível prever se um sujeito ia ser assassino ou não no século XIX essa teoria perdurou durante muito tempo até no século XX se falava disso mas depois caiu por terra a ciência derrubou essa teoria há muitas décadas mas a gente encontra ainda pessoas que acreditam nisso que os preconceitos aliás são ligados a isso você supor que é possível pré-determinar alguém o que ela vai fazer ou dizer ou pensar ou sentir de acordo com as suas características fisionômicas ou seu tom de pele sua orientação sexual enfim são questões que hoje acredito que felizmente estão tem pouca pessoa pouca gente acredita nisso ainda assim espero mas assim a distinção básica entre formalismo russo o sinalismo e o pós-sinalismo é que eles primeiro acontecem em tempos diferentes o formalismo russo acontece entre as décadas de 10 e 30 mais ou menos na antiga união soviética e ele defende pontos em comum mas também são diferentes o ponto comum que o formalismo russo lembra eles consideram a linguística a poética como digamos disciplinas acessórias da literatura e eles se atém ao texto literário e aí quando aparece nos anos 60 o esturalismo na verdade ele nasce muito ligado às antigas ideias do formalismo por isso que é difícil a gente distinguir às vezes mas há uma diferença a primeira diferença é geográfica porque o formalismo russo aparece como vocês sabem na antiga união soviética e depois ele é de certa forma bloqueado lá pelo governo russo porque o governo russo uma parte do governo gostaria que o formalismo que a corrente crítica estivesse associada à ideologia que o governo defendia então quando um crítico não enfatizava que a sua corrente crítica defendia a propaganda do governo na época isso em que incorria uma má propaganda para o governo portanto o governo censurou o formalismo russo ele foi reaparecer nos anos 50 ou seja 20 anos depois na Alemanha graças a um manual de um alemão que reuniu as teorias principais teorias do formalismo e aí com essa nova retomada do formalismo nos anos 50 que chegou ao Brasil nos anos 60 aliás na USP em particular os teóricos chamados estruturalistas que já já se encontravam na França em particular Roland Barthes por exemplo é um grande nome do chamado estruturalismo eles vão ler esse manual ter acesso ao manual desse alemão formalista e vão gerar essa teoria estruturalista a partir do formalismo russo portanto com essa mediação alemã no meio portanto é difícil para nós até hoje distinguir os bem formalismo russo e esturalismo francês eles têm muitos pontos de contato especialmente aquele ponto de contato que prevê que a obra literária tem autonomia tem uma imanência do texto literário tem uma literariedade e que esse texto portanto pode ser lido sem nenhum apretrecho a mais ou seja não precisa usar sociologia não precisa usar outras correntes outras disciplinas outras áreas de conhecimento para entender interpretar o texto na sua multiplicidade de sentidos a partir dos anos 70 há uma ruptura entre os estruturalistas e aparece o que depois os manuais vão chamar de pós-estruturalismo o grande nome pós-estruturalista é o Michel Foucault um suíço que depois foi morar na França que era formado em psiquiatria conhecia medicina mas que tinha esses ensaios muito bons sobre história e sobre literatura sobre cultura em geral e aí o Foucault vai sugerir então que não só ele o próprio Roland Barth que era um estruturalista ele passa e muda de lado e ele começa a dizer que a obra de arte e a obra literária em particular elas não permitem uma leitura única elas não são textos imanentes e portanto é preciso seria preciso portanto dizer que o texto literário depende sim de outras áreas do conhecimento para que ele faça sentido às vezes então por exemplo se eu leio um texto do século XVIII sem saber minimamente o contexto histórico que se passava quando o texto foi produzido e onde ele circulou por exemplo eu não vou ter o mesmo entendimento que alguém que vivia naquela época evidentemente e também não vou ter o entendimento de alguém do meu tempo hoje que conheça essas ferramentas do século XVIII que permitem ler o texto mais perto das condições de produção e circulação que ele teve então isso é bem importante então o pós-estudialismo ele se estabelece digamos assim o auge dele ele começa no final dos anos 60 mas no ano 70 ele se estabelece com uma corrente crítica e ele vai perdurar até o final dos 80 né depois 90 ele persiste ainda mas já com outro uma direção um pouco diferente mas de 70 a 89 88 mais ou menos esse movimento foi muito forte especialmente na França mas não só na França chegou ao Brasil nas universidades públicas brasileiras em particular a USP até hoje existem pessoas que são adeptas dessa corrente na USP ela é muito forte aliás porque ela ela revisa formalismo revisa o estudialismo e considera que a partir dos anos 70 90 a política entra no texto literário a história volta a participar porque o texto admite várias camadas de interpretação de sentido isso é uma digamos uma extinção bem importante a Camila fez uma pergunta a Camila Salles autores estudialistas de maior renome são como eu disse Camila o Roland Barth o Roland Barth é um acho que talvez o nome mais importante um dos mais importantes por Jali Meloni inclusive você gostou da corrente porque ela engloba a filosofia de fato o Roland Barth é um grande ensaísta então ele tem ensaios você percebe quando você lê o Roland Barth mais longamente a gente percebe que ele tem ensaios muito mais muito mais close reading ligados ao texto mesmo mas ele vai envelhecendo o Roland Barth ele vai fazendo ensaios cada vez mais filosóficos então de fato esse diálogo entre literatura entre a teoria literária e a filosofia é realmente muito forte nos anos 60 para frente quando também o mundo está questionando o sistema de governo a esquerda contra a direita enfim de fato a psicologia o próprio Lacan Jacques Lacan por exemplo que é um psicanalista ele era um estruturalista no sentido psicanalítico ele era um leitor de Freud um grande estudioso do Freud e o Lacan ele vai justamente dizer defender uma abordagem psicanalítica que considera o contexto o contexto o discurso que o paciente diz como esse discurso monta ou não esse sujeito inclusive socialmente isso é bem interessante e se todos brasileiros puxa é difícil apontar nomes muito específicos o que se sabe é que assim na Rússia em particular há vários estudiosos que leram Roland Barthes o próprio João Adolfo Hansen que eu citei antes é um autor brasileiro bem importante porque ele leu bastante esses críticos historialistas e acho que seria um nome bem indicado para você começar a ler aqui há também um teórico que está na biografia do curso o Roberto Assis Lodissouza que também é um conhece bem a teoria de estudialistas ele tem um livro que ele discute o estudialismo então acho que vale a pena você talvez a Camila se ela pudesse consultar o Assis Lodissouza e o João Adolfo Hansen acho que são nomes bem importantes que beberam nessas fontes francesas em particular a Sônia fez uma pergunta não consegui entender sobre a classificação do gênero conto história de ideia ah sim ah entendi Sônia é o seguinte essa distinção dos tipos de conto pressupõe que o conto de ideia é aquele que prioriza não a ação do personagem ou o caractere do personagem ou o cenário por exemplo conto de ideia é aquele que prioriza o que está sendo discutido no conto então por exemplo eu citei o Voltaire no século XVIII mas poderia citar alguém do século XIX o Machado de Assis por exemplo tem vários contos de ideia são contos que permitem a gente teorizar o conto eu posso por exemplo acabar um conto do Voltaire e discutir filosoficamente esse conto porque a narrativa é um pretexto para discussão filosófica é um conto de ideia no sentido de que ele permite ao leitor ou ao quem está ouvindo esse conto refletir sobre sua existência refletir sobre o próprio personagem as ações que o personagem tomou as ações que se foram corretas se não foram se foram moralmente aceitáveis ou não se há embates éticos nessa narrativa então é um conto que privilegia não a ação ele não está preocupado com a ação do personagem com a peripécia com grandes feitos ele está preocupado que o leitor deixe o conto incomodado perturbado com ideias com uma nova forma de ver o próprio conto ou se enxergar de uma forma diferente uma ótima pergunta não sei se tem mais alguma pergunta estou aqui de olho obrigado pelos elogios que vocês enviaram Carol José Aline Liamar de Oliveira Murilo Simão Murilo disse que me espera em novas disciplinas obrigado Murilo muito legal gente legal pelo retorno Adriana também fez elogios aqui muito bom ter esse retorno de vocês José Alfredo obrigado gente espero reencontrá-los também em breve se não houver mais perguntas pessoal por enquanto acho que é isso bom então pessoal eu vou conferir aqui se haver mais perguntas como não tem queria agradecer então essa oportunidade da Univesp de divulgar um pouco de falar um pouco mais sobre um assunto que eu gosto bastante de a teoria da literatura como vocês viram as aulas são é muito assunto para pouca aula às vezes e a gente precisa ter eu procurei deixar indicações biográficas para vocês nas videoaulas e também nessa nessa live de hoje para ver se vocês podem correr atrás e complementar eventualmente alguma coisa que eu não tenha explicado corretamente ou que tenha ficado meio lacunar digamos assim mas espero que vocês se preparem bem ajude e se deem bem nas etapas finais tá bom muito obrigado pela atenção boa noite até mais tchau Meu nome é Eduardo Ferro, eu sou professor da Universidade de São Paulo na Escola de Engenharia de Lorena. Aqui na Univesp, no curso de Engenharia de Computação, eu sou responsável pelas disciplinas de projeto integrador.